E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo super insano neste início de semana, segundona, braba, 25 de 11 de 2019, é um novo massivão aí, tá galera, sensacional e com uma hiper novidade, tá? A gente vai utilizar somente uma garagem para a gente estar duplicando, vou explicar melhor, tá? A gente não vai utilizar o centro de operações móvel para estar salvando os veículos duplicados, tá? Mas você precisa ter as fágios em garagens comuns, ok? Não dá para fazer na boate, ok? Pode ser lá na Arena War, tá? Mas na boate não dá, eu testei e para mim não deu certo. Então eu estou utilizando aqui as garagens do Eclipse Tower. Vou colocar três fágios aqui só para mostrar mesmo um exemplo, tá galera? E eu não tenho outras fágios a não ser aqui, não pode ter fágios no motoclube, principalmente, senão o glitch não dará certo, tá galera? Porque não tem jeito de botar carro lá dentro do motoclube, tá? Então as fágios tem que estar em uma garagem comum, tá? Sugiro a vocês aí uma garagem de 10 lugares, né? De 10 vagas, porque a gente vai duplicar massivamente um carro a cada um minuto, enfim, tá? A gente precisa ter também um modo de mira diferente, até porque o amigo que está com a gente na sessão, ele precisa desbugar, tá galera? Lá na frente eu vou estar mostrando para vocês, ok? Então, além do mais, o amigo que vai estar bugando, ele precisa ter também o cassino, tá? E também a garagem da Penthouse, ok? Com um veículo lá dentro. Eu que vou estar duplicando, tá galera? Eu preciso ter o carro que eu quero duplicar, ou dentro da Arena War, ou dentro da boate, ou dentro também do cassino, tá? O veículo que você quer duplicar tem que estar em uma dessas instalações aí. Então, vamos para a parte do amigo, que é muito simples. O amigo também necessita ter, tá galera? Ou o escritório executivo, ou então o apartamento de luxo, tá? Ele vai abrir o telefone, assim que ele estiver aqui dentro, vai vir em golpes e vai colocar aqui, ó, disponível para entrar ou entrar no lobby direto. Tanto faz, ok? Assim que ele confirmar, vai começar a contar ali embaixo, ele aperta o menu de interação, venha no estilo do apartamento e deixa o cursor em cima de qualquer estilo. O que a gente vai fazer aqui é aguardar a gente ser sugado para o lobby, para as nuvens, né? Melhor dizendo. Assim que a gente for sugado, a gente vai confirmar com X ali em cima desse estilo aqui, tá galera? Às vezes demora, tá? Um pouquinho até o lobby ser preenchido, ou às vezes logo de cara, que você já coloca para jogar ali, tá galera? A gente já é sugado. No meu caso aqui, vamos esperar um pouquinho aqui, tá galera? Vale muito a pena, tá galera? Tem vários glitz funcionando. Então aproveite, porque é hora da gente fazer grana. E os rumores estão dizendo, olha aí galera, subiu para as nuvens, a gente confirma com X, tá? Deu alerta, no meu caso, deu alerta, eu cancelo. Se vocês aparecerem no lobby, é só sair rapidamente do lobby do serviço. Veja que meu mapa no canto inferior esquerdo está bugado, tá? Eu vou abrir o mapa, aperto Option, estendo o mapa com Touch. Veja que meu amigo já está lá dentro, tá galera? Lá em frente ao cassino e eu vou até este lobby, tá? Que fica bem em frente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto